Amor com amor se pagar, por isso eu não devo amar a mais ninguém. Amor com amor se pagar, por isso eu não devo amar a mais ninguém. Ingratidão que um dia me causou, morreu junto com o meu amor que se acabou. Ingratidão que um dia me causou, morreu junto com o meu amor que se acabou. Bote as cartas na mesa, a Ritinha vai dizer seu passado e seu presente e o que vai acontecer. Bote as cartas na mesa, a Ritinha vai dizer seu passado e seu presente e o que vai acontecer. Amor, amor com amor se pagar, por isso eu não devo amar a mais ninguém. Amor com amor se pagar, por isso eu não devo amar a mais ninguém. Ingratidão que um dia me causou, morreu junto com o meu amor que se acabou. Bote as cartas na mesa, a Ritinha vai dizer seu passado e seu presente e o que vai acontecer. Bote as cartas na mesa, a Ritinha vai dizer seu passado e seu presente e o que vai acontecer. Eu vim na sonda do mar, eu vim na sonda do mar marinheiro. Júlia Galega é princesa, é princesa do Juremar. Júlia Galega é princesa, é princesa do Juremar. Com seu colar de ouro, ela veio trabalhar. Sarabá Júlia Galega, ela veio do alto mar marinheiro. Eu vim trabalhar marinheiro, eu vim trabalhar marinheiro. Eu vim trabalhar marinheiro, eu vim trabalhar. Júlia Galega é princesa, que moça bonita é princesa do Júlia Galega. Vem trabalhar marinheiro, vem trabalhar marinheiro. Veio trabalhar marinheiro, veio trabalhar. Nas ondas do mar eu vim, nas ondas do mar eu vou. Nas ondas do mar eu vim, nas ondas do mar eu vou. Júlia Galega esperando o seu amor. Júlia Galega esperando o seu amor. Júlia Galega é princesa, que moça bonita é princesa do Júlia Galega. Porque rosa vermelha, ela é de Anani Só não é fácil, a rosa do meu jardim Porque rosa vermelha, ela é de Anani Tudo na vida tem um preço É pra nascer e pra morrer Tudo na vida tem um preço É pra nascer e pra morrer Mas pra viver de outro preço É que eu pago pra viver com você Mas pra viver de outro preço É que eu pago pra viver com você Destino se compadeça de mim Me devolva tudo que um dia eu perdi Destino se compadeça de mim Me devolva tudo que um dia eu perdi Só não devolva tudo que eu não tinha Porque pra sofrer e amor é covardia Só não devolva tudo que eu não tinha Porque pra sofrer e amor é covardia Eu já vi muito nessa vida Eu já sofri por um alguém Eu já vi muito foi nessa vida Eu já sofri por um alguém Mas todos eu sou mais feliz Todos me amam Eu não amo a base de mim Mas todos eu sou mais feliz Todos me amam Eu não amo a base de mim Meu coração ferido Coração partido Coração sem amor Lá, 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 lá Coração é que sente Coração me mata, sente De tristeza e de dor Eu vou pedir a ela pra falar Com ela pra ela me ajudar Eu vou te dar outra bebeira Vou te dar outra amarela Porque bebê, 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 bebê Ô, nenê, ô, lá, lá Ela vem da sua beia Ô, nenê, ô, lá, lá, na sua beia Ô, nenê, ô, lá, lá, ela vem da sua beia Ô, nenê, ô, lá, lá, na sua beia Paulina, sente aqui comigo Pois eu preciso tanto conversar contigo Paulina, sente aqui comigo Pois eu preciso tanto conversar contigo A minha vida tem sido de solidão Trago amargura e dor no coração Paulina, vem me ajudar E alivia meu sofreio, meu penar Paulina, vem me ajudar E alivia meu sofreio, meu penar Um dia quando estiver de pé O teu nome e de honrar Um dia quando estiver de pé O teu nome e de honrar Pois me ajudou A vencer batalha Me ajudou Me ajudou A não mais chorar Onde tu vai, Luziara Tô indo para o meu sobrado Onde tu vai, Luziara Onde tu vai, Luziara Onde tu vai, Luziara Tô indo para o meu sobrado Ela vai, Luziara Ela vai, Luziara Ela vai, Luziara Ela vai, Luziara Onde tu vai, Luziara Bebe bem desse vinho Mas o venho que tu me desces Estava envenenado Mas o venho que tu me desces Estava envenenado Ele morreu, Luziara Ele morreu, Luziara Ele morreu, Luziara Ele morreu e lhe deixou Ele morreu, Luziara Mas ele não ficou comigo Mas como a outra não ficou Mas ele não ficou comigo Também com a outra não ficou Bebe, bebe, Luciara Bebe, bebe esse vinho Bebe, bebe, Luciara Bebe, bebe esse vinho Ah, eu vejo que tu me desces Estava envenenado Ah, eu vejo que tu me desces Estava envenenado Ele morreu, Luciara Ele morreu e me deixou Ele morreu, Luciara Ele morreu e me deixou Mas ele não ficou comigo Mas como a outra não ficou Mas ele não ficou comigo Também com a outra não ficou A flor do Barça é uma flor tão bela Mas bebe, Luciara Quando vem descendo a serra Oi, lá vem ela 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 Mas bebe, Luciara Mas bebe, Luciara A flor do araçá é uma flor tão bela, mas bela é luz diária quando vem descendo a serra. Oi lá vem ela, oi lá vem ela, mas bela é luz diária quando vem descendo a serra. Oi lá vem ela, oi lá vem ela, mas bela é luz diária quando vem descendo a serra.